O que é isso? Ou ele é de Sousa, igual meu sobrenome Mas eu faço pro dinome, com certeza Hoje você desonra esse microfone Não adianta encarar Meu aliado, não vou ter medo Nessa sua cara de suricato É isso que você tem que entender, chapar E com certeza nessa eu não vou regressar Entende, mano, que você é um cabaço Pode chorar a tatuagem Dessas lágrimas desse palhaço Mas você não entende na moral Eu também sou palhaço, só que sou sagrado Em hospital, se você não entende Aqui você é um temente Vagulho é louco, mano, ação, benefício e quente Porque você não entende, não contagia Reverente Minha função é tirar sorriso dessa gente O direito de resposta, Raul Eita Satisfação É a primeira vez que eu batalho Mas agora eu vou acabar com esse cara Que é otário E ainda quer desmerecer Isso representa alguma coisa Quem é você? Por isso que eu te acabo sobre a base E você fala demais Mas você só fica na primeira fase E ainda você fala que é no hospital Mas sabe que sobre o beat você manda mal E ainda quer dar sua referência Mas o Maurinho aqui demonstra que tem a própria essência E hoje eu não vou chorar, vou te matar Você sabe que sobre o beat Gustavo Hoje você vai tombar Por isso que hoje eu te mastigo Você sabe que o rap, meu parceiro Não é o seu abrigo É isso Primeiro round Terminou Terminou com essa, Maurinho Então assim é minha primeira batalha Então prepara porque você vai ser minha cobaia Por isso que Maurinho já transborda o conteúdo Você sabe que você nunca vai mudar o mundo Por isso eu boto fogo no pavio Você sabe meu parceiro que hoje na sua cabeça vai barril Porque eu transbordo o R.A.P E você sabe que isso daqui você não sabe fazer Por isso que eu me transformo a sua mente Você sabe que você é um MC que é muito incomplente E ainda até travei, mas distravi E você sabe que sobre o beat já te acabei Por isso que agora você vai ficar E o Maui agora que na sua mente já vai travar Por isso que afasto Nesse local acabando com um MC que não tem potencial Direito de resposta, Gu Vai tentar Os caras puxam energia Aqui é mais indível Eu sou sobrecarregado Queimando o seu fusível É isso que você tem que entender Que ser um Loki E nessa vida mano Eu te mando até arder Loki Falou muda, o mundo não comove Mas tipo The Black Airbis Pergunto, chapa, where is the love? Você nem conhece Aqui tudo bem Eu vou salvando o mundo Como se fosse o Will Laen Mas isso que você então Corra Você é o Will Laen Meu chapa Só os vampiros que se mordam É isso que você tem que entender Eu chego mais pesado E hoje você vai ser desafiado Porque você não vai sufrir Não pode emitir Com certeza nessa base E aqui vou te destruir Porque você é o Mauri E eu vou emitir Tatuando a sua derrota Eu vou fazer logo o Mauri É isso rapaziada Primeiro voto Daniel Garnetti Voto de Daniel Garnetti vai pra Gu Aí rapaziada Barulho pra quem gostou da rima de Mauri Barulho pra quem gostou da rima de Gu Voto de Daniel Garnetti Voto de Daniel Garnetti